Vocês estão vendo que as discussões sobre o meio ambiente estão cada vez mais comuns, principalmente entre as autoridades governamentais. As mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável chamam a atenção para a criação de soluções energéticas. Por isso, a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável faz um convite para uma reflexão sobre o tema. E quem tem informações sobre isso é o nosso repórter Júlio Medeiros, ao vivo, inclusive. Boa noite, Júlio. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Pois é, Bia. Olha só, a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Piauí ocorre nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, lá no Centro de Convenções aqui de Teresina, com um tema super importante para ser debatido, que é sobre as mudanças climáticas e transição energética justa. Sobre esse assunto, nós conversamos, a partir de agora, com o Daniel Marçal, que é o diretor de mudanças climáticas da SEMAR, que vai trazer mais informações para a gente, para o nosso telespectador, em relação a esse seminário que acontece amanhã, lá no Centro de Convenções. Boa noite, Daniel. Queria que o senhor falasse para a gente qual que é a programação e quem pode participar desse evento. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Então, é isso. Amanhã, no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia emblemático, nós estaremos realizando um auditório do Centro de Convenções de Teresina, a nossa quinta Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é, sem dúvida, o principal evento dentro do calendário ambiental anual do Estado e do governo do Estado. Então, essa conferência vai ter um objetivo principal de despertar e promover na população, de um modo geral, a conscientização, a sensibilização para a preservação e conservação dos nossos recursos ambientais, e do meio ambiente, de um modo geral, meio físico, solo, água, o ar, e a nossa biodiversidade, fauna e flora. Então, preservar o meio ambiente, conscientização para a preservação. Também iremos tratar dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, os ODSs, e, principalmente, nós vamos abordar essa temática que é central e principal, que é a temática das mudanças climáticas e do processo de transição energética justa. Então, será esse amplo debate que iremos realizar amanhã na nossa quinta Conferência Estadual. Como é que faz para participar, Daniel? As vagas são limitadas, as inscrições, elas acontecem em que plataforma? Como é que faz para participar? Então, as inscrições estão abertas através do site da SEMAR e das nossas redes sociais, né, do Instagram da SEMAR. Você clica lá no link, também através de um telefone de contato, que você irá repassar logo mais para o público. Então, o público, de um modo geral, pode participar. Estudantes, né, o corpo dissente da área de meio ambiente ou de áreas afins, meio ambiente é multidisciplinar, especialistas técnicos na área ambiental, servidores de órgãos governamentais ligados ao meio ambiente, e a população em geral, o cidadão que tem interesse no tema, e o cidadão também que tem esse dever, né, constitucional de preservar os nossos recursos ambientais. Então, para um público amplo, para a gente ter esse rico debate. Então, traz essa temática super importante para ser debatida, até porque a gente vê muitas coisas acontecendo nesse momento, que a gente vem trazendo aí nas mídias, as questões sobre as questões climáticas. Então, são assuntos interessantes para ser debatido durante essa conferência. Isso, nós enfrentamos uma verdadeira crise climática, já é um fato, se tornando cada vez mais intensa, atingiu de forma severa agora o Rio Grande do Sul. Então, é super importante a gente estar discutindo esse tema no Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas as nossas atividades serão atividades bem diversificadas, serão compostas por painéis, tá? A gente vai também selecionar e dividir grupos de trabalho, para a gente ouvir propostas desse público diversificado. São representantes de comunidades tradicionais, representantes de trabalhadores rurais, estudantes, profissionais. Então, é o público mais diverso, representantes das diversas categorias, ONGs, para a gente ouvir as propostas, selecionar na plenária, votar as melhores propostas e levar para a Conferência Nacional, que irá ocorrer logo mais no início do ano de 25. Então, a dinâmica vai ser essa. Cinco painéis tratando de transição energética, de adaptação às mudanças climáticas, do papel da mulher também nesse processo de conservação ambiental e de controle de mudanças climáticas. Enfim, também tratando de investimentos nessa área de mudanças climáticas. Então, teremos essas atividades simultâneas. E teremos também uma atividade muito interessante, que é referente a inovações tecnológicas, que é o nosso Climatom, onde grupos de representantes de estudantes do ensino médio, da rede de ensino médio, preferencialmente a rede pública técnico e superior, irão concorrer lançando, apresentando propostas de soluções inovadoras visando a redução de gases poluentes e também visando a redução de gases poluentes e também visando diminuir o aquecimento global, ou a redução da temperatura. Então, é uma jornada, um desafio de conhecimento, uma maratona a qual o projeto melhor selecionado irá ganhar uma premiação de 6 mil reais. Então, é um evento de inovação, Climatom, muito importante para que os estudantes também já despertem o conhecimento e proponham soluções inovadoras para a crise climática. Daniel, muito obrigado pelas informações. Então, está aí, Beatriz, participou aqui com a gente, nesse Ao Vivo, o diretor de Mudanças Climáticas da SEMAL, Daniel Marçal, que trouxe aí essas informações. Só para a gente reforçar mais uma vez, Bia, olha só, as vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas e também podem ser feitas através do site aí da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Piauí e também através das redes sociais ou também pelo contato 869-8109-4957. Repito mais uma vez, 869-8109-4957. Legenda Adriana Jair